Boa tarde a todos os presentes. A número regimental declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o planejamento urbano da região do bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, bem como os impactos dos novos viadutos naquela região e no entorno. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Os convidados da reunião, e aí a gente vai fazer a leitura do registro de alguns presentes, e aí eu solicito que, na medida em que eu faço o registro dos presentes, que possam essas pessoas estarem conosco aqui, sentado aqui à mesa conosco. Começando pela Alessandra Diniz Portela Civeira. Nossa, Alê Portela. Eu vou dividir a reunião com todos e com a minha tosse também, então, não se importem não, mas a gente não consegue administrar aqui quando ela chegar. Espero que ela não chegue. Convidar também, querida amiga vereadora de Belo Horizonte, senhora Marilda de Castro Portela, por gentileza. Tenente Coronel da Polícia Militar, senhor Sérgio Rodrigues Dias, comandante, o 13º Batalhão da Polícia Militar de Belo Horizonte. Convido para compor a mesa o senhor Paulo Henrique dos Reis, pastor e presidente da Associação Cristã de Desenvolvimento Humano. Acredite. Convido também o senhor Daniel Estevam Goulart de Souza, bispo da Igreja Sara Nossa Terra. Convido também a senhora Isabela Silva Moreira Macedo, arquiteta da Igreja Sara Nossa Terra. Também o senhor Tarsísio Santos Mendes, engenheiro de obras da Superintendência de Desenvolvimento da Capital Sudecap, por gentileza. Bom, eu fui demandado pela nossa querida deputada e agora secretária Alê Portela, para poder presidir essa reunião, da qual eu faço com muito orgulho, com muita satisfação, atendendo ao seu pedido. Deputada Alê, que tem cumprido de forma fidedigna seu papel de parlamentar na Assembleia até então, agora com uma nova missão, árdua, dura, difícil, que precisa muito das nossas orações, está à frente de uma pasta muito importante, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, que ali abarca diversas políticas públicas que envolvem os aspectos sociais e de direitos humanos da secretaria. e já antecipo aqui os meus votos de sucesso. Participamos da posse sua, na presença do governador Remo Zema e de diversas autoridades, mostrando ali o seu prestígio e a carisma que lhe é peculiar da família Portela. É isso, do qual conheço há muitos anos e tem uma participação belíssima na política do nosso Estado e sendo representada a família no governo, na Câmara Federal, aqui no governo do Estado e também na Câmara Municipal de Belo Horizonte, local em que fui vereador por muitos anos, de 2000 a 2010, e que me deixou muitas saudades. E a audiência pública, nós entendemos que o objetivo dela é nós discutirmos todos os assuntos do qual as comissões são pautadas para debater. E nós sabemos que uma cidade, uma cidade como Belo Horizonte, é uma cidade muito dinâmica, muito viva, uma cidade que nós esperamos que haja desenvolvimento, progresso, melhorias de infraestrutura, sobretudo de mobilidade urbana. E como a cidade é muito dinâmica, naturalmente que existem muitas intervenções a serem feitas, e nem sempre essas intervenções urbanas e viárias, elas muitas das vezes agradam, mas também podem, em algum momento, desagradar. Por isso, a necessidade do debate, para que as pessoas possam ser ouvidas, e, sobretudo, aos interessados que residem ou trabalham ali no bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, aquela região norte da cidade, onde agora está sofrendo uma intervenção importante de uma obra pública, de viadutos, e isso acaba que, de alguma forma, ela mexe com a vida de todos naquela região. Mas sempre entendemos que as obras públicas, na maioria dos casos, elas visam atender o bem comum e resolver gargalos problemas que possam existir, e é o caso dessa intervenção, haja vista que liga toda a região norte, e outras cidades da região ligam com Belo Horizonte. Então, o fluxo é muito intenso, muito constante, o alto volume de veículos que ali trafegam. Mas, então, eu quero deixar aqui a palavra aberta para a nossa secretária de Desenvolvimento Social, que é autora deste requerimento, e, como disse, do qual eu tenho grande satisfação de poder presidir, em obediência a ela. Então, conduza bem a reunião, autora dessa audiência pública. Parabéns. Muito obrigada, meu líder, amigo, colega, deputado estadual Carlos Henrique. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você mais uma vez. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. A essa equipe de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que tanto abrilhantam aqui os trabalhos dessa casa. E também a todos os telespectadores que estão nos assistindo ao vivo nos canais de comunicação da casa. Uma alegria grande estar aqui na Comissão de Assuntos Municipais, a comissão que eu entrei na Assembleia e escolhi para também ser minha casa, ao lado do deputado Carlos Henrique, para debater assuntos tão... Não somente polêmicos, mas assuntos tão prioritários na nossa vida, na vida do cotidiano do cidadão. São assuntos discutidos aqui nessa comissão. E, por um acaso do destino, eu mesma pedi, fiz o pedido junto ao Bispo Daniel, que a gente pudesse tirar este tempo para poder conversar junto com as autoridades cabíveis e viáveis na construção e que envolve o diálogo da construção desse equipamento público. E, providencialmente, eis que sou colocada para estar aqui convocada na minha própria audiência. Então, fico muito feliz de estar aqui, viu, Bispo? Não tinha como eu fugir disso mesmo na minha trajetória. Mas, de antemão, digo que, como secretária hoje de Estado de Desenvolvimento Social, eu apoio e apoiarei, continuarei apoiando incansavelmente ações que envolvam parceria entre governo e comunidade. E nós estamos aqui hoje para debater um assunto, e é preciso dizer, deixar isso registrado, que não é um assunto de uma comunidade específica, de uma igreja, de uma associação. Nós estamos aqui com pessoas que envolvem escola, que envolvem moradores, que envolvem pessoas que circulam e passam no local também. E precisamos fazer com que a cidade receba equipamentos públicos para todos e que todas as pessoas possam ser envolvidas na construção de um equipamento público. A importância de estarmos aqui é isso. Nós não precisamos e não podemos chegar e deixar que o equipamento público seja entregue sem que haja uma discussão prévia. E nós temos esbarrado com pessoas, com autoridades que estão abertas ao diálogo, à apresentação de soluções, para que a gente possa receber este novo equipamento, este viaduto, da melhor maneira possível. E o que nós estamos fazendo aqui, também não posso deixar de dizer que é um exemplo de cidadania sendo executada e engajamento comunitário da melhor forma possível, de maneira pacífica, de maneira com diálogo, de maneira republicana. E essa é a sociedade que nós queremos, essa é a sociedade que nós almejamos. E, como secretária de Estado também, eu pedi para que a Bárbara Franco, nossa assessora de relações institucionais, moradora da região, viu, gente? Então, o que conhece bem a demanda, viesse também nos acompanhando para poder representar a CEDES, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, trazendo explanações e trazendo também a real situação dos moradores de rua, que já estão no local. Quando nós fizemos a solicitação dessa audiência, ainda não havia acontecido. Mas nós previmos que isso aconteceria tão breve quando nos reunimos com a Polícia Militar também, trazendo, bispo, essa preocupação, que nós sabíamos que isso ia acontecer. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento, vamos falar aqui um pouco de como é feito o poder público faz esse acompanhamento para que a gente possa buscar soluções através de respeito, mútuo, de dignidade, valorizando a dignidade da pessoa humana, sem aferir nenhum direito, sem aferir a dignidade de nenhuma pessoa que está envolvida nessa questão. E tenho certeza aqui que a Isabela, arquiteta, também trouxe alternativas para serem expostas, e nós temos também boas perspectivas, estamos aqui não somente trazendo o problema, não é, bispo Daniel? Nós estamos aqui querendo trazer solução e alternativa, e não apenas uma alternativa, mas alternativas, deixando de lado condutas como a arquitetura hostil. Em nenhum momento nós conversamos sobre isso, nós tentamos falar ou defender esse tipo de arquitetura, para quem não sabe, a arquitetura hostil, que nós votamos aqui, deputado Carlos Henrique, nesta comissão, um projeto de lei que proíbe a arquitetura hostil no Estado de Minas Gerais. Em momento algum nós pensamos que é aqueles, para quem não sabe do que se trata, são daqueles fincos, aquelas pedras colocadas debaixo do viaduto, para que impedir? Não é isso. Nós estamos aqui tão somente demonstrando, que as associações, que a escola, ela está aberta a receber a população, ela está aberta a construir juntos uma política pública integrativa, que integre os diversos órgãos. Dessa maneira, nós também fizemos reuniões aqui na Assembleia, junto com a Polícia Militar, para a gente poder discutir ações em conjunto com a Polícia Militar também, para a segurança e monitoramento do local, e se a gente poderia ou não, e trazemos aqui, iremos discutir, a possibilidade de ter ou não um novo equipamento público ali. Então, são reflexões. Hoje é uma tarde para que a gente possa tirar reflexões e também encaminhamentos. E, nessa minha, deputado Carlos Henrique, anomalia legislativa que eu me encontro, eu gostaria de solicitar ao presidente dessa audiência pública que, ao final, seja dado como encaminhamento um ofício relatando ao secretário de governo do município de Belo Horizonte, ao secretário Anselmo, as notas taquigráficas dessa audiência pública, e, juntamente, com resultados e reflexões, para que possamos também, neste ofício, solicitar uma reunião, para que possamos tratar também, na secretaria de governo, as questões relativas à construção desse viaduto, que envolve a rua Oscar Castanheira, ali no bairro Dona Clara. Então, peço também o apoio do colega, que é agora o presidente dessa audiência pública. E, de antemão, eu já peço desculpas a todos vocês que terei que me ausentar para poder estar em outra reunião do governo, que era uma agenda que não estava no meu controle, mas quero me colocar sempre à disposição, dizer que a secretaria está de portas abertas. Da mesma forma, o meu mandato na Assembleia Legislativa continua de portas abertas. Estou como deputada estadual e secretária de Estado, então, continuo lutando por o Estado de Minas Gerais, continuo com o diálogo contínuo e aberto, não somente aqui na cidade, mas ampliando os horizontes por todo o Estado, e que vocês sabem que aquele cantinho ali do bairro Dona Clara, as instituições que envolvem, tanto a Acredite, que é uma instituição parceira, séria, a Igreja Saara Nossa Terra, continua caminhando aqui, de mãos dadas com o nosso trabalho, e a cidade de Belo Horizonte sempre terá o nosso olhar atencioso em todos os trabalhos, em todas as questões que envolvem política pública construída de verdade na vida do cidadão. Então, desejo um excelente trabalho, que essa audiência pública seja resolutiva, seja produtiva, que Deus abençoe vocês, e um ótimo trabalho a todos. Se você sair sem ouvir a mamãe, você vai apanhar em casa. Então, você fica mais um pouquinho com a gente. Então, confira a palavra agora à nossa vereadora Marilda de Caso Portela. E é isso só também pedir para... Eu vou fazer só uma organização aqui melhor. Eu vou dar a palavra inicial para os membros da mesa, mas aqueles que vão falar sobre questões técnicas, que já possam estar adentrando mesmo nas questões técnicas, que é o caso da Isabela, que é arquiteta, que naturalmente tem interesse profissional nessa discussão, então traz muitas informações. E logo a fala, depois da fala da Isabela, eu franquio a palavra à Sudecap para dar continuidade logo após a fala da Isabela. Então, com a palavra, nesse momento, à vereadora Marilda. Boa tarde. Em nome do nosso presidente, meu amigo e querido deputado Carlos Henrique, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Agradecer a presença do Poder Público Municipal que nos acompanha nessa tarde. Dizer que é também do meu grande interesse e preocupação a questão dessa audiência pública, o que tem acontecido ali na região de Dona Clara, na região da Pampulha. Dizer que meu olhar atento sempre esteve presente naquela reunião e não vai ser de forma diferente da atenção da Assembleia, do Poder Público Estadual. Estou aqui incumbida de levar o resultado, a discussão dessa tarde para o Poder Público Municipal, que tenho certeza que terá também um olhar atencioso para essa questão. Eu quero agradecer a presença, a preocupação de todos, porque a presença da comunidade é que traz resultados positivos para que o Poder Público tenha condições de saber o que a população está desejando, o que precisa no momento. Então, muito obrigada, parabéns por essa audiência, parabéns pela responsabilidade de cada um nesta tarde, e vamos ouvir, e com certeza daremos boas notícias em breve. Muito obrigada a todos. Obrigado. E, naturalmente, a assessoria da comissão, ao fim de dar os trabalhos, possam deixar a nota taquigráfica pronta para que ela possa ser encaminhada ao secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte, o ex-deputado Anselmo. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Paulo Henrique dos Reis, pastor e presidente da Associação Cristã de Desenvolvimento Humano, Acredite. Boa tarde a todos. Eu sou presidente da Acredite, Associação Cristã de Desenvolvimento Humano. Acredite é uma associação que foi fundada em 2008. E nós já atuamos, já nesses anos, com diversos projetos de ações sociais. E, hoje, juntamente, não só com a Igreja Saara Nossa Terra, mas com os empresários da região, do bairro Dona Clara, e muitos outros moradores em que nós estamos abrindo sempre um diálogo. A gente percebe hoje, sim, que, claro, o viaduto, ele vem trazer ali um desenvolvimento muito positivo para a região, mas, assim como foi dito anteriormente, a gente percebe que sempre esses avanços, eles também trazem situações em que precisam vir sendo ajustadas no decorrer de todo esse processo. A Acredite, como uma associação, ela trabalha com diversos tipos de ações sociais, e é uma coincidência isso. Esses dias, ontem, no decorrer dessa semana, eu estive pensando e lembrando, a própria associação, mesmo quando esse terreno era um terreno privado, particular, nós já executávamos diversas ações naquele local, e, em algumas delas, juntamente também com o poder, com a parceria do poder público. Nós acreditamos que essa parceria é fundamental, estamos aqui para discutir sobre esse assunto hoje, eu gostaria aqui de discorrer sobre algumas das propostas que a nossa associação possui. Nós acreditamos que o trabalho de inclusão social, ele é extremamente importante e fundamental, principalmente, dentro das preocupações que nós temos para aquela região. Assim como a nossa secretária já disse, nós já estamos percebendo e identificando pessoas que já estão circulando aquele local, já dormindo ali naquela região, montando malocas ali, malocas, para quem não sabe, são aquelas barracas que são montadas e as pessoas dormem, começam já a se implantar ali naquele determinado local. A minha preocupação, ela é muito grande também, eu gostaria de dar um breve testemunho. eu tenho uma empresa na região, naquela região do viaduto Santa Tereza, na rua Itambé. Como a maioria aqui deve saber, ali possui um abrigo e nós temos ali alguns impactos gigantescos. E dificilmente a gente percebe que quando as pessoas, elas chegam, essas pessoas que possuem um certo índice de vulnerabilidade social sobre a vida delas, seja quais forem os motivos, a pessoa que saiu de casa, que usa droga, e por algum motivo essa pessoa hoje, ela mora na rua, é muito difícil da gente conseguir resgatar essa pessoa uma vez que ela já está ali, uma vez que ela já está se perdendo por algum motivo. E qual que é o nosso papel aqui hoje? É tentar trazer propostas para que, juntamente com a evolução do viaduto, com essa evolução que está vindo para a cidade ali, a gente também consiga evoluir de uma maneira social, trazendo uma proposta para que as pessoas que ali estão, do bairro, os empresários, os moradores, para que eles possam usufruir daquele lugar de alguma maneira em que a gente consiga impactar a vida de todas as pessoas dessa comunidade. Eu gostaria de pedir licença para ler, para trazer algumas coisas que eu anotei e que eu, de fato, eu acho que é extremamente importante dentro das propostas que nós temos hoje para trazer dentro de todo esse trabalho que será desenvolvido. A pastora Isabela, acredito que daqui a pouco também ela vai trazer algo muito mais prático. E uma das propostas que a gente tem hoje é utilizar, de fato, a parte inferior desse complexo de viadutos para promover ações de cultura, esporte, lazer, assistências sociais e ações afirmativas de defesa de garantias de direito, promoção social, pertencimento comunitário através de ações sociais. E ao promover a utilização desse complexo de viadutos para a realização de ações culturais, esporte, lazer, nós estaremos contribuindo para promoção social da comunidade, oferecer oportunidade e desenvolvimento comunitário, criação de um ambiente propício para a construção de relacionamentos positivos e redes de apoio à comunidade. Nós vamos garantir que todos tenham a oportunidade de participar plenamente da vida comunitária e de se beneficiar de todas as atividades oferecidas no local. Transformar o viaduto em um espaço dinâmico e acolhedor. Aliás, não o viaduto, mas todo aquele espaço ali. É interessante, eu quero abrir esse parênteses, aquele espaço é um espaço gigantesco. Eu fico imaginando a gente ter a capacidade de, juntamente com o poder público, o poder privado, de nós montarmos ali, quem sabe, um complexo esportivo, um local onde, de fato, para a sociedade ele seja totalmente agradável. Promover o maior sentimento de pertencimento ao espaço público de comunidade local do Dona Clara. O senso de comunidade e incentivar a participação ativa dos cidadãos na vida pública da cidade. Prevenção de ocorrências e agravamento de criminalidade, ao uso abusivo de álcool e outras e demais desproteções sociais que hoje permeiam sobre os viadutos da nossa cidade. Situação atual dos viadutos. Atualmente, sobre os viadutos, os viadutos da cidade se tornaram espaços onde abundam malocas de pessoas em situação de rua. Esses locais que deveriam ser espaços de trânsito, de conectividade, tornaram-se pontos de concentração para os mais vulneráveis da cidade. Cenas de uso abusivo de substâncias. Também testemunhamos cenas de uso abusivo de álcool e outras drogas sobre os viadutos. Essas práticas não apenas representam um risco para a saúde dos indivíduos envolvidos, mas também contribuem para o ambiente e a insegurança social. Eu quero dar mais um testemunho dentro desse parágrafo aqui. Eu perdi um irmão há alguns anos e esse meu irmão era envolvido com droga. Na verdade, todos os meus irmãos, tive um irmão que foi envolvido com tráfico de drogas, o outro usuário de drogas. E quando a gente fala dessa vulnerabilidade, principalmente as pessoas envolvidas com entorpecentes, eu me lembro dos meus pais, meu pai, minha mãe, principalmente a minha mãe, saindo de casa para buscar o meu irmão no complexo da Lagoinha ou em outros locais. E como é triste a gente poder chegar num local desse e ver, e vivenciar, experimentar, ter uma experiência de um parente nosso, de um amigo naquele local. E, infelizmente, com o passar dos anos, eu acabei perdendo esse meu irmão. Ele não conseguiu sair das drogas, não saiu da bebida. E quanto esforço nós fizemos. Hoje eu sou cristão, eu fui resgatado por Jesus há 23 anos de idade. E, por incrível que pareça, esse meu irmão que morreu dessa maneira, de uma maneira trágica, perdido nas drogas, foi a pessoa que me levou e me apresentou para Jesus. Hoje eu sou empresário, casado, tenho uma família maravilhosa, tenho a oportunidade de participar de diversos projetos. Eu me lembro do bispo Daniel, o bispo Daniel voltou para Belo Horizonte agora, eu estive debaixo da liderança desse líder maravilhoso, e eu me lembro do bispo Daniel levando cesta básica para entregar na minha casa e nós não tínhamos nada para comer em casa. E hoje, depois de passar por todo esse processo de transformação, eu não poderia ser diferente, eu não poderia não estar aqui e não participar desse momento, eu não poderia me tornar uma testemunha silenciosa nessa cidade. Nós não podemos nos tornar uma testemunha silenciosa de vermos o que está acontecendo e não nos levantarmos de maneira poderosa e fazermos a diferença na vida das pessoas. Se eu, de alguma maneira, conhecer Jesus Cristo, seja pela vida de algumas pessoas que me acolheram, se alguns projetos me acolheram e transformaram a minha vida, hoje é dia, é a oportunidade que eu tenho de me levantar. E o apelo que eu faço aqui hoje é que todos, que a gente possa se sensibilizar desta maneira e nos levantarmos hoje de uma maneira muito intensa e corajosa, porque é disso que essa cidade precisa, de pessoas corajosas que se levantam, que não aceitam, que não somente entra dentro do carro e passa por essas pessoas que hoje precisam de nós. Nós somos a esperança e a oportunidade que essas pessoas possuem. Alguém trocou em mim aqui? Obrigado, gente. Registrando a presença do deputado estadual Bruno Engler, eu passo a palavra nesse momento ao Bispo Daniel Estevam Goulart, Bispo da Igreja de Sara Nossa Terra. Uma boa tarde a todos. A mesa é um prazer estar aqui e as palavras do Paulo são muito fortes e eu quero aqui antes de entrar com a palavra chamar um vídeo que nós enviamos para apresentar um pouco do projeto social. Os projetos sociais da Sara Nossa Terra podemos ver. Com uma busca rápida pela internet é fácil perceber que os viados trazem mobilidade para a cidade, porém eles fazem também problemas muito graves. Pelo Rio de Janeiro tem mais de 5 mil moradores de rua pelos mais diversos motivos, incluindo falta de emprego, problemas familiares, e o uso excessivo de álcool e drogas. A população de rua em Belo Horizonte quase triplicou na última década. Eu vivi esse período de situação de rua que eu estava em um relacionamento com uma certa pessoa, não deu certo, nós separamos e eu não tive essa estrutura. Eu voltei para as bebidas mesmo e outras drogas também e fiquei nessa situação de rua que eu não tinha estrutura. Eu fugia dos amigos. a família para mim não tinha coragem de voltar. Tempo passou e chegou um dia que eu acordei de manhã, no domingo, e aquele vazio, eu sentia aquele vazio. Eu estava com depressão, vivendo com depressão, e aí eu resolvi. e eu fui no primeiro, no segundo dia eu estava lá de novo. E quando foi em 2012, a pastora Manoela reuniu as pessoas, estavam fazendo a convocação para uma reunião para poder criar um Ministério de Ação Social. Esse Ministério faz parte da Igreja que está na nossa terra, onde a gente atende famílias necessitadas da nossa região e da nossa igreja, famílias que estão passando por alguma necessidade pontual ali. Nós fazemos um acolhimento onde eles passam por um psicólogo, um assistente social, efeita um cadastro para essas famílias, onde após esse cadastro eles recebem de cesta básica com a gente. Nesse cadastro também elas veem quais são as reais necessidades dessas famílias. Por exemplo, alguma família está passando por aquela necessidade por um emprego. Então a gente tem o projeto Usar Oportunidades, onde tem um grupo onde a gente disponibiliza pagas de emprego que a gente consegue ficar sabendo. Outra coisa que a gente tem a oferecer para essas famílias é o acompanhamento psicológico. Nós temos voluntários que são psicólogos formados que trabalham nessa área. Então eles fazem esse atendimento para essas famílias e olham qual é a real necessidade também com relação a outros campos que essa família pode estar precisando. Por exemplo, a família pode estar precisando de algum medicamento específico. Elas sabem indicar onde eles vão fazer esse pedido. Precisam de uma vaga para alguma criança. Aí elas vão indicar onde na região que a família mora e onde ela pode conseguir essa vaga também. Então são atendimentos assim. A gente tenta orientar essas famílias não só com alimento, mas com orientações básicas que às vezes elas não têm acesso. Nós temos também as nossas ações de rua. A gente leva sopa na UPA, cachorro quente, lanches, né? A gente leva também instituições, né? Tanto de idosos quanto de crianças, onde a gente tenta levar uma tarde de lazer para essas pessoas, né? A gente já fez vários trabalhos em casa de repouso, onde a gente fez bingo para os idosos. A gente tenta levar uma descontração para aquelas pessoas que passam a sua vida naquela instituição. O público da nossa igreja é, em sua maior parte, adolescentes. Então, uma das nossas maiores preocupações é a segurança desses jovens. Com 13 anos de idade, eu comecei a me envolver na criminalidade, né? Comecei a usar droga, comecei a fumar, comecei a vender droga, fazer aviãozinho. E eu comecei a me afundar no mundo do crime mesmo. Com 18 anos de idade, eu fui preso, né? Eu já tinha sido preso quanto de menor? Várias vezes. A minha família já tinha tentado me mudar de bairro várias vezes. E eu fui preso no porte legal de arma. Estava com algumas pessoas em um determinado local. Foram abordados com droga. Fui preso no porte legal, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Eu achava que eu tinha um revólver, que eu podia fazer o que eu queria. Mas quando eu cheguei no presídio, eu percebi que ali eu tinha perdido a minha liberdade. A minha família esteve do meu lado. foi pela primeira vez que eu cheguei no meu limite. Eu já tinha tentado de várias maneiras mudar de vida, mas eu não tinha encontrado algo com força suficiente para me fazer sair daquilo. Eu fiquei preso quatro anos, a minha família me visitando, a minha mãe, tudo que ela levava eu trocava em troco de droga. E eu falei um dia eu não consigo mais. Basta. Para mim não tem como. Realmente tive um encontro genuíno com Jesus e foi então que eu decidi mudar de vida. Só que eu tinha muito medo pelas influências e as amizades que eu tinha lá fora. Até que um dia eu fui num culto, numa igreja chamada Sara Nossa Terra e tinha algumas pessoas que pela primeira vez na minha vida eu me senti importante. Pela primeira vez na minha vida eu recebi um abraço verdadeiro de pessoas que realmente se portam e hoje depois de dez anos eu estou aqui para falar para vocês hoje eu sou um líder de jovens. Hoje aqui na igreja eu lidero numa faixa de 50 jovens que hoje estão saindo da criminalidade, do tráfico de drogas, pessoas que entregaram a sua vida muitas das vezes para o vice. Mas hoje eu tomei uma decisão de estar ajudando eles aqui nessa comunidade porque aqui tem pessoas que realmente acreditam, pessoas que realmente nos ajudam. O que Deus fez na minha vida eu quero ajudar a fazer na vida desses jovens e eu tenho certeza que muitos deles através do projeto social da igreja tem ajudado muito essas pessoas, essas famílias. Quando a gente entra numa casa a gente vê que verdadeiramente tem pessoas necessitadas e eu decidi gastar minha vida com isso. Hoje eu sou um líder de jovens e eu sei o quanto é importante ser um braço forte para essas pessoas. O Instituto de Vencedores é um curso de capacitação de pessoas com certificado ali a gente tem uma duração de nove meses. Esse curso ele é dividido em três módulos. Primeiro a gente traz pontos ali como conviver em sociedade, comportamento, vida social. Segundo módulo a gente já trata pontos ali mais profundos a respeito do caráter, comportamento, como lidar com outras pessoas, relacionamentos, como lidar com família. E o terceiro módulo a gente capacita as pessoas para que elas possam assumir um lugar ou assumir um ambiente onde que elas possam ter controle. E aí a gente tem vários testemunhos que a gente pode trazer aqui como pessoas que entraram analfabetas e saíram lendo do Instituto de Vencedores. Tivemos também exemplos de pessoas que foram a primeira formação, ou seja, a gente tem o certificado durante os módulos e temos uma formatura para concretizar a formação da pessoa. Então, a partir disso, teve incentivos para as pessoas continuarem estudando, entrarem numa faculdade, pessoas que conseguiram emprego através do certificado do Instituto de Vencedores até chegar ao ponto em que ela sai e com perspectiva ainda de futuro, porque todo mundo que forma no Instituto de Vencedores querem ser também voluntários, ou seja, querem ser professor, querem ser monitor, querem estar ali também auxiliando outras pessoas. Projetos como Escola de Baixo da Ponte em São Paulo são exemplos de aproveitamento desses espaços, trazendo esporte, lazer e cultura para os jovens das nossas comunidades. E já não temos mais tempo para cometer os mesmos erros de sempre. Muito bom. Diante desse vídeo, eu quero trazer um texto bíblico muito conhecido que está em Mateus capítulo 25, verso 31 a 41. Palavras do próprio Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele irá separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então, perguntarão o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o texto continua. E aqui, o que Jesus apresenta é algo muito alarmante, porque nós, a maioria de nós, cristãos, supomos que a condenação eterna está associada às coisas erradas que fazemos. Mas Jesus está denunciando algo muito forte. A nossa omissão também nos condena. A omissão condena o homem. E nós, como igreja, nós, como sociedade, nós não podemos nos omitir. A Sara, a nossa terra, como igreja, tem se posicionado e vai continuar se posicionando com os projetos sociais. E sabemos que aquele lugar, hoje nós temos ali aproximadamente, são 2.500 membros na igreja, onde, na sua maioria, são jovens. No sábado, nós reunimos mais de mil jovens nos cultos, em dois cultos. Há uma grande mobilização de jovens, grande parte deles pré-adolescentes e das regiões periféricas de Belo Horizonte. Grande parte deles. Nós sabemos que o trabalho corretivo é muito difícil. Tirar alguém das drogas é muito mais difícil do que a prevenção. Então, nós trabalhamos muito com a prevenção, trabalhando com jovens de 14, 15, 16 anos, onde a igreja entra trazendo acolhimento, pertencimento a esses jovens. Através de vários líderes, líderes jovens também, mas que já venceram, que já foram treinados, nós temos, mês após mês, acolhido muitos jovens e, consequentemente, trabalhado com a família desses jovens através dos ministérios que temos. Bom, a nossa maior preocupação ali é a subutilização dessa área debaixo do viaduto. E nós sabemos que áreas subutilizadas tendem a ser utilizadas por traficantes. Hoje, nós já vivemos ali um problema de assalto, vivemos problema de tráfico de drogas na porta da igreja. Escola Hilton Rocha, eu estive recentemente com a diretora, é um grande problema, existe um comércio de drogas na porta da escola e eles estão expandindo. Nós não podemos nos omitir. Se nós deixarmos essa área como área subutilizada, um espaço vago, sem ações eficientes, nós teremos ali, infelizmente, uma próxima Cracolândia em Belo Horizonte. Nós, como igreja, não vamos permitir isso, estamos aqui juntos com o poder público para criar políticas e ações sociais que beneficiem não só a comunidade dos jovens que nós temos ali na igreja, mas toda a comunidade ali do Dona Clara. E eu sei que unidos nós vamos conseguir isso e até o fim nós vamos lutar para que aquele lugar seja conhecido não como um lugar de pessoas rejeitadas, um lugar de pessoas sofridas, mas seja conhecido como um lugar de pessoas acolhidas em amor, com ensino, com tudo aquilo que nós, como poder público e também igreja e sociedade podemos oferecer. Bom, eu acredito que nós temos mais ou menos elementos suficientes para poder até passar a palavra para o Tenente Coronel, me parece que a preocupação, parte dela é justamente a ocupação desse espaço público que fica abaixo dos viadutos, a preocupação dele não ser ocupado de uma forma que possa trazer insegurança. Nós não falamos nem só da igreja, mas todo conjunto de moradores é daquele bairro, comerciantes também. a gente tem esse exemplo agora em São Paulo, que é um exemplo extraído até dos Estados Unidos, de ocupação desses espaços para criar diversas atividades de lazer, esportiva, cultural, é algo que funciona bem. Mas aí eu passo então a palavra ao Tenente Coronel da PM, o senhor Sérgio Rodrigues Dias. Obrigada. Deputado Carlos Henrique, agradeço a oportunidade do convite. Sou comandante do S3 do Batalhão, responsável pela área, e já tenho histórico ali, uma vivência boa na região, porque eu comandei ali a 16ª Companhia, um batalhão dividido em companhias que abarca o bairro de Dona Clara. Então, eu queria cumprimentar aqui a senhora vereadora Marilda Portela, deputado Bruno Engler, que todos estão na mesa. Uma coisa muito certa é que o pastor falou aqui, é a sua prevenção. Realmente, a ocupação do espaço público de forma desordenada, ela fomenta a atividade criminal. Falta de iluminação, matagal, isso fomenta a presença de pessoas que já têm a intenção de delinquir. Então, ali é uma região, eu estive conversando em uma reunião anterior, faz duas semanas com a deputada Ale Portela, eu e o coronel Micael, que até então era o comandante de polícia da capital, foi agora transferido, assumiu o coronel Gibran, sou policiamento, até mandei uma equipe minha lá na igreja, conversou com o pastor, ficou umas tratativas de algumas dicas de segurança, que alguns fatores da segurança pública me envolvem algumas precauções que podemos tomar, como, por exemplo, você vai ao culto, vai ao bar, vai a um restaurante, você não deixar, por exemplo, seu iPad ali, seu celular visível no banco do carro, isso vai atrair um oportunista. Então, inicialmente, eu compareci para ouvir a demanda da comunidade, a essência da polícia militar é trabalhar e atender dentro do possível, dentro do nosso competência constitucional, a demanda da sociedade, como o pastor falou, a questão de roubos na região, eu trouxe até alguns dados aqui, não coloquei para apresentar, porque são dados pequenos, e conversei com o pastor na última reunião, que falei assim, olha, se está acontecendo muitos casos de furtos, quebrando vidro de veículos, tem que ser registrado, porque se a polícia militar não tem na sua base de dados o registro da ocorrência, nós não temos como orientar o policiamento, o que nos orienta é estatística. E ali, por exemplo, aquele caso é bastante privilegiado, vamos dizer assim, que nós temos uma base de segurança ali do outro lado da igreja. hoje a visibilidade dos militares que estão na base para a igreja fica prejudicado devido aos tapumes que estão ali tampando o canteiro de obras. E além da base há também o policiamento. Agora, por óbvio que essa ideia, eu reputo importante e muito boa de talvez debaixo do elevado construir alternativas de ocupação pelas pessoas de bem antes que o mal se instale. Por exemplo, no caso do morador de rua, nós não temos a competência legal de retirá-los. Não podemos obrigá-los a ir para abrigos. E também nem é crime ser morador de rua. Então, a polícia militar fica de mãos atadas. O que nos compete ali é fazer abordagem rotineira em busca de armas, drogas, foragidos, para esse sim a gente retirar daquele grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a minha fala inicial aqui é de disponibilidade, de ouvir essas demandas, as propostas foram apresentadas aqui, a polícia militar não tem como intervir. O índice lá de registro, aí eu vou tratar como registro, pastor, porque às vezes tem as pessoas que não registram. Tem muito roubo, tem muito furto, mas os dados são baixos. Inclusive, comparando os primeiros cinco meses de 2024, janeiro a maio, com 23, nós temos uma redução de 66% nos índices de crime contra o patrimônio. Mas temos um problema. Do outro lado, você tem o aglomerado do primeiro de maio, que enfrentou agora recente uma guerra lá de tráfico importante, inclusive com o enfrentamento de nossas guarnições. E é só atravessar que ele está ali na igreja, ele está na Xero Machado. Por outro lado, essa intervenção viária vai ajudar o trânsito a fluir melhor, eu acredito nisso. Isso vai ajudar a reduzir aquela prática de furto no semáforo. O camarada está ali, vê o carro parado, a janela aberta, corre, pula no painel, pega o celular. Então, posto isso, é receber essa demanda, fazer o que pode ser feito no momento, essas pessoas que estão em tese ali circulando, abordar, verificar quem são, orientar, e depois de posta a obra concluída, ver como vai ficar ali, traçar estratégias para minimizar não só os frequentadores da igreja, que é um público que movimenta muito ali nos horários de culto, mas quem trafega ali, saindo do bairro para o trabalho ou chegando em casa, que ali é um acesso importante. Inclusive, por isso tem uma base ali, ela é estratégia por isso, é um local de acesso à região Dona Clara, Jaraguá, Liberdade, Pelo Cristiano Machado, por isso o policiamento ali. Para me colocar à disposição de todos, o pastor já teve o telefone, já conversamos, e assimilar essas demandas aqui e ir construindo alternativas para melhorar ainda a capacidade da polícia militar e o policiamento e diminuir ainda mais o que hoje, estatisticamente, é tido como local até de menos preocupação no meu comando. O Dona Clara, a região ali, ali é o setor 3 e 4 do 13º Batalhão. São setores que, pelo estatístico criminal, nós brincamos que é a Suíça do Batalhão, que realmente é indicativo. Só que a pessoa que ela é alvo do delito, a gente compreende também que ela não é um número. Para ela, nossa, eu fui vítima do furto uma vez ou de um roubo, nossa, eu estou, aqui está terrível, ela fica essa sensação no coração, de medo, de temor. mas é uma região que, por enquanto, pelos nossos registros, nos traz tranquilidade e nem por isso retiramos o policiamento, porque, se retirar também o policiamento, não vai ter a prevenção e aí o crime vai acontecer. Então, por enquanto, é isso. Muito obrigado. De fato, dois grandes parceiros da sociedade, das comunidades, são as igrejas e a gloriosa Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais, do qual todos nós devemos nos orgulharmos da atuação desses bravos homens e mulheres que defendem a sociedade muitas das vezes colocando em risco a sua própria vida. Então, a missão da igreja é salvar, é acolher. A função da Polícia Militar também é proteger, é acolher e orientar da melhor forma possível. então, eu quero parabenizar o Tenente Coronel Sérgio, a Polícia Militar como um todo e fico feliz também em saber que esse batalhão é um batalhão que é uma suíça. Então, dona Clara, a gente fica feliz com isso. A gente sabe que a gente tem percebido um aumento do índice da violência nos grandes centros. Dona Clara, a gente fica feliz em ter um bairro tão querido, histórico e antigo da nossa cidade, ter índices tão importantes. Eu quero convidar agora para compor a mesa, está aqui embaixo, Bárbara Queiroz, a Abras Franco, que é assessora-chefe de Relações Institucionais da C10 para compor aqui conosco. Por favor. Tassísio, você vai ficar de cá, chega um pouquinho, porque você vai ser o último a falar mesmo, porque eu acho que é importante você ouvir todos, porque você representando a Prefeitura de Belo Horizonte, é importante ouvir para poder acolher essas informações e logo mais você dar as suas declarações. Vou ouvir, então, a Isabela Silva Moreira Macedo, que é arquiteta da Igreja Sara Nossa Terra. Boa tarde a todos. Como arquiteta e urbanista, nós sabemos que existem muitas intervenções, na verdade, ao redor do mundo e que são de sucesso, intervenções que a gente chama de urbanismo social. Para quem trabalha com isso, já é um termo comum, talvez não seja tão comum para a população em geral. Intervenções onde, não só o poder público, mas também em parceria com instituições e parcerias privadas, fazem intervenções em uma escala maior de apropriação, de uso e de construção também. No final dessas intervenções, ou melhor dizendo, a conclusão delas, o objetivo delas, não é só, como a gente tem falado aqui, colocado em pauta hoje, não é apenas a segurança de parte da população. Porque, quando nós falamos da segurança, por exemplo, dos membros da igreja, dos jovens que frequentam a igreja ou da população do entorno, claro que isso é uma preocupação grande para nós, mas o urbanismo social não trata apenas da segurança de parte da população. Então, o interesse, e aqui dizendo em nome da igreja, inclusive como pastora da igreja, e o interesse da Acredite, que é a nossa associação, não é só fornecer segurança para esse público, mas também uma intervenção que seja importante socialmente, como nós acabamos de ver aqui no vídeo que foi apresentado. Eu gostaria de projetar a imagem que foi cedida esse aí é o espaço e um projeto em 3D de como é que vai ficar depois da obra do viaduto pronta. Essa rua aqui na diagonal, que desce da nossa, da minha esquerda para a direita, é a rua da igreja, a rua Oscar Castanheira, e ali no cantinho, estou explicando para todo mundo entender, bem próximo à área verde é o posto. É uma área muito grande. Não existe hoje, de acordo com a última reunião que nós tivemos, nós temos um projeto já pronto, aprovado, relacionado à intervenção e ao ajuste das águas, ao escoamento das águas, à parte de mobilidade urbana, mas não há ainda um projeto social que tenha uma aplicação para esse espaço. Então, o projeto, por completo, ele foi dividido, as duas primeiras etapas já foram aprovadas, mas a terceira, não. A nossa intenção, nós não tivemos acesso ao arquivo editável DWG e afins para trabalhar em cima, então, eu gostaria, inclusive, de fazer mais uma solicitação aqui, porque nós gostaríamos de produzir um projeto executivo em cima desse projeto e do arquivo pelo qual ele foi gerado, para, de fato, estabelecer ali as metragens, a parte executiva mesmo. Nós não tivemos acesso a algumas, as solicitações foram feitas, e eu faço aqui mais uma. Mas essa é uma área que a gente pode prever de aproximadamente 7 mil metros quadrados, é uma área muito grande. então, hoje, o tenente coronel acabou de falar que o nosso registro ali de criminalidade ainda é pequeno, mas, inclusive, como testemunha aqui na casa, não é o que nós vemos na prática. Recorrentemente, nós temos membros, e aí eu entendo a parte de não haver registro, mas, recorrentemente, nós vemos os membros sendo, de alguma forma, lesados, tentativas de furto, roubo, carros com vidro quebrado, é comum ali na área, principalmente porque muitas das nossas reuniões são feitas à noite. Apesar disso, o que nós entendemos é que essa é uma área muito grande e que tem muito potencial de uso, não só para essa prevenção com relação à segurança pública, mas também para fornecer, para a sociedade, para o entorno, para a população que mora próxima e também para os jovens e para os membros da igreja, fornecer benefícios. Essa é a nossa intenção. Então, nós temos, dentro do nosso escopo, a pretensão de desenvolver ali esse apoio que a Acredite e o Sara Social fazem, e hoje é uma escala pequena, não foi falado no vídeo, mas muitas pessoas procuram, a nossa igreja procura o Sara Social e nós não conseguimos nem atender. Também isso a gente pode considerar pela falta de visibilidade, pela pouca visibilidade que o nosso projeto tem. Então, quando a gente usa um espaço de aproximadamente 7 mil metros, que é o que, na realidade, nós estimamos, a ideia é que seja muito próxima disso. Para fomentar o nosso trabalho, nós entendemos que isso é um benefício social, é um benefício para a cidade. Então, a nossa ideia é aplicar nesse espaço, próximo do poço, em toda essa parte da esquerda, principalmente, essas salas de capacitação, as salas direcionadas ao Instituto de Vencedores e elas também podem abarcar outros cursos, cursos que, inclusive, a gente pode fazer parceria com a escola estadual que tem do lado. Então, é um espaço com muito potencial e o nosso desejo é atender a sociedade. Não é só uma visão de receio pela segurança pública. Então, nós podemos aplicar ali nesse espaço essas salas de aula, salas de capacitação, projetos de capacitação, quadras, complexo esportivo, que a gente sabe que nós temos aí muitas pesquisas que entendem diretamente os projetos de esporte como um grande aliado a impedir que os jovens tenham contato com a criminalidade, com o tráfico de drogas. Então, basicamente, a nossa ideia é promover espaços para a ação social e que vão, por consequência, nos ajudar com relação à segurança pública. Então, no urbanismo, a gente sabe que, muitos anos atrás, foi promovida a ideia da setorização das cidades, que é o que a gente tem em Belo Horizonte. Então, você tem uma área que é administrativa, uma área que é hospitalar, e isso provoca muitos problemas, inclusive, a vazão da população no período noturno. e já foi concluído por pesquisas, por uso e também por aplicação nas cidades que esse não é o melhor urbanismo a ser feito. É o urbanismo onde a gente tem flexibilidade de uso, diversidade de uso em espaços menores, porque aí nós ocupamos com pessoas. No final das contas, o urbanismo pressupõe que a melhor segurança são pessoas, é o uso diverso do espaço. Então, se nós conseguirmos colocar nesse espaço pessoas utilizando o espaço durante o dia, durante a noite, nós vamos, por consequência, promover a segurança ali. E, com isso, essa promoção social. Então, o que nós desejamos é desenvolver esse projeto executivo para que seja o uso prático dessas salas, uma apropriação mesmo e uma construção desses cursos e desse complexo esportivo num primeiro momento. É claro que nós estamos abertos e nós temos o desejo de construir esse espaço em conjunto com o poder público. Então, muito provavelmente, os órgãos públicos competentes têm também sugestões do que ser feito ali ou de intervenções que são bem recebidas pela sociedade do entorno, pela população do entorno, e a nossa ideia é contribuir com essa população. Então, esse, na realidade, é o escopo do nosso projeto, é uma sede, construir a sede da Acredite, um espaço onde nós podemos utilizar para acolher essas pessoas, para desenvolver esses cursos, essa capacitação e esse complexo esportivo. Obrigada. Obrigado, Isabela. Nós estamos solicitando aqui um requerimento à Prefeitura de Belo Horizonte para que ela possa fornecer o projeto arquitetônico de engenharia desse complexo viário que está sendo construído ali na região. e aí nós pedimos ajuda também do Tarcísio para que, se possível, possa nos ajudar e fornecer, já que a contribuição vai além da obra, a contribuição que a comunidade quer prestar é, de fato, colaborativa no sentido de ocupação social, cultural, esportiva, daquele espaço. Então, acho que é muito importante a construção dessa parceria e que, se possível, possa fornecer esses dados para a representante da igreja, que é arquiteta, para que juntos vocês possam encontrar soluções para aquela região. E aí, já, aproveitando o embalo, passo a palavra para o Tarcísio Santos Mendes, que é engenheiro de obra e superintendência de desenvolvimento da capital da SUDECAP. Ok, boa noite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e ouvir tantas coisas bacanas aí que foram ditas. A minha apresentação aqui, ela é relativamente pequena, porque ela é mais técnica. Então, mas eu tenho uns slides aqui para apresentar, então, eu vou já apresentar, dando continuidade àquele que você mostrou, que já seria o último slide, que seria esse aqui. Então, essa é a ideia da, vamos dizer, do urbanismo a ser implantado em volta ali do posto, debaixo dos viadutos. Agora, é interessante também ter outras ideias. Ter outras ideias que venham a contribuir com o social. Está certo? Então, essa aí, para dar uma complementada naquela ideia sua, seria isso aí. Tem os viadutos e a área verde, então, é o que seria implantado academias ao ar livre, isso tudo tem esse projeto, que é baseado até no programa ESG, deve conhecer. Então, agora, apresentando aqui, o que seria do viaduto, que já está aí implantado, seria uma apresentação aqui. O que está em laranja é a parte alta que vai passar pela Cristiano Machado. Qual que é o objetivo? é diminuir o trânsito de veículos, inclusive os mais pesados, cruzando a Cristiano Machado. Esse é o objetivo principal, técnico. Então, esse foi bolado, tirando as interferências e adaptando aí. Essa área verde é aquela que eu mostrei anterior. está certo? Essa aqui também apresenta aqui a área laranja, que são os viadutos. Esse vermelho é onde também vai ser implantado o canal paralelo, que já é um canal existente, tem um canal existente, nós vamos fazer o outro paralelo para dar vazão de água que vem da Pampulha. Subterrâneo, tudo subterrâneo. Então, é isso aí. E essa que seria uma complementação pelo jeito aqui do que vocês disseram, é um interesse dessa área embaixo do viaduto, principalmente. Então, é isso aí. Agora, tudo que for apresentado sempre é bem-vinda. Está bom? Tem mais alguma pergunta? Não, a gente gostaria. Nós gostaríamos de desenvolver esse projeto de forma colaborativa, de forma que não sejam só assim, nós entendemos que existem equipamentos urbanos a serem instalados ali. Qualquer. Mas nós também, de acordo principalmente com esses projetos que a gente já faz, nós entendemos que eles podem ter o uso potencializado, que essa área pode ter o uso potencializado se nós pudermos desenvolver isso de forma colaborativa. Não só o desenvolvimento disso, mas também nós gostaríamos de... Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas nós gostaríamos de ter a possibilidade de cuidar também desse espaço, dessa autonomia, de cuidar de um equipamento que é público, de um espaço que é público, exatamente. Seria uma concessão para que não seja só a construção daquilo, mas o cuidado e o uso contínuo dele. Eu acho que é isso. É isso. Essas apresentações do... Tarsísio, eu acho que o importante é a sequência desta reunião, e aí pode ser capitaneado pela nossa vereadora, é fazer esse encontro na Sudecap com a arquiteta, com a vereadora, para poder traçar linhas de atuação. Eu entendo que a prefeitura tem os programas de parcerias com as iniciativas privadas que envolvem parques e jardins e canteiros centrais. Então, nós vemos muitas placas da iniciativa privada como doação, eu não diria doação, mas como cuidado daquele espaço. Eu não sei se o programa ou o projeto envolve esses equipamentos públicos, no caso da discussão aqui, é o abaixo do viaduto. Então, se não existe, é uma nova ideia que pode surgir oriunda dessa audiência pública, e eu acho que a Marilda pode tratar desse assunto junto com vocês. E aí fazer esse encontro posterior com a Sudecap, tenho certeza que a sua presença aqui, primeiro, é agradecer muito a presença da prefeitura aqui, a Sudecap, a cidade é isso, a cidade é dinâmica, a cidade é viva, e a cidade precisa dialogar. Então, o diálogo é fundamental, haja visto que há um interesse público envolvido nessa discussão. Então, a presença da prefeitura aqui, a gente precisa enaltecer e, ao mesmo tempo, parabenizar e agradecer também pela sua presença aqui, Tarcísio. O nome é sugestivo, viu? Eu vou passar a palavra para o querido amigo deputado Bruno, que enriquece aqui a nossa audiência pública. Com a palavra, deputado. Obrigado, presidente Carlos Henrique. Iniciar cumprimentando vossa excelência. Também mandar um abraço para a nossa secretária Alê Portela, autora do requerimento dessa comissão. Fez uma questão enorme que estivéssemos aqui hoje debatendo esse tema. Cumprimentar a nossa vereadora Marilda Portela, aqui de Belo Horizonte, o coronel Sérgio, comandante do 13º Batalhão, o pastor Paulo Henrique, o bispo Daniel, a Isabela também fez uma explanação importante, o Tarcísio, que explicou o plano da prefeitura e também a Bárbara, chefe de Relações Institucionais lá da CEDESI. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Reforçar a importância de estarmos aqui hoje, porque a gente entende que é preciso ouvir a população antes de qualquer mudança na esfera pública. Isso eu não estou falando só da prefeitura de BH, não, acho que governo de Minas, governo federal, da mesma maneira, principalmente quando é uma mudança que pode afetar diretamente a população. e eu quero aqui parabenizar a Igreja Sara Nossa Terra, que de maneira brilhante expôs o trabalho que já desenvolve na região, o trabalho social, porque é importante, a gente tem um terceiro setor que, sem ele, certamente a nossa realidade seria um caos. A gente tem igrejas, a gente tem organizações fora do poder público que ajudam muito a lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. A gente teve aqui o exemplo em vídeo. E o que a gente vê aqui, na verdade, no meu entender, é uma consternação, é uma preocupação do que pode vir a acontecer na região da igreja. E a verdade é que não adianta deixar acontecer um problema para depois resolver o problema. É preciso se antecipar. E aí eu vou me referendar aqui na fala do Coronel Sérgio, que falou muito bem, é preciso ocupar o espaço que vai surgir com alguma atividade que seja positiva para a comunidade para não permitir que aquilo se torne uma zona problemática, porque resolver o problema é muito mais complicado e muito mais custoso do que impedir que o problema ocorra. E essa é uma situação que precisa ser tratada com muita seriedade. Porque todos nós queremos investimento em Tricheira, todos nós queremos viaduto, todos nós queremos que o nosso município avance. A verdade é que a gente precisa de soluções de mobilidade para a nossa cidade. Mas isso não pode ocorrer às custas da paz e da tranquilidade de quem mora no bairro de Dona Clara e às custas da paz e da tranquilidade de quem frequenta a igreja só na nossa terra. E a igreja já vem aqui, no meu entender, de maneira muito propositiva e de maneira bastante eficiente, aqui, parabenizar, viu, bispo? Apresentando já uma proposta de solução, se colocando à disposição para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, a igreja que tem essa vocação. Então, acho que é de extrema importância que a prefeitura escute o que está sendo proposto e, na medida do possível, acate, para que possa fazer esse trabalho em parceria com a igreja e que isso não se torne um problema para a região, mas, pelo contrário, uma solução de mobilidade urbana e também uma solução para as pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade. Então, acho o requerimento de vossa excelência extremamente importante. Inclusive, peço aqui a vossa excelência para assinar conjuntamente. Acho que é um requerimento importante para que a prefeitura possa escutar essas pessoas e peço aqui ao Tarcísio, que veio aqui manifestar os planos da prefeitura como representante do Poder Municipal, que possa realmente haver essa escuta por parte do município e, de fato, acatar aquilo que a igreja propõe, que eu acho que é uma solução muito interessante. E a gente pode ter uma obra que, de fato, vai ser boa para a nossa cidade em todos os sentidos, não só no sentido da mobilidade, que é muito importante, mas também mantendo a paz, a tranquilidade do bairro e garantindo até uma estrutura para o social, que eu acho que é de interesse de todos. Obrigado, deputado Bruno. Eu já vou passar a palavra para a Bárbara, representante da CEDESI, ela que é chefe de relações institucionais. Mas eu queria dizer o seguinte, e aí vale para... Claro que sim. Vale para o Tarcísio e para a Isabela também, para efeito de colaboração. Quando a iniciativa privada vai construir algo de grande... que gera impacto na cidade, então existem as medidas de contrapartida, as medidas mitigadoras, para poder compensar, de alguma forma, o impacto que aquele empreendimento ou aquela atividade vai causar no seu entorno. O viaduto que está sendo construído, a despeito do interesse da mobilidade, da mobilidade urbana, mas localmente ele gera um impacto. Então, se ele gera um impacto local, é muito importante se pensar nessas medidas de compensação, as medidas mitigadoras, que deveriam ser de alguma forma comprometidas pela prefeitura para atender a comunidade atingida. Então, vai essa sugestão, para que a vereadora possa discutir isso com a prefeitura, porque eu não diria nem que, de repente, a igreja venha assumir esse equipamento. Quem deve assumir o equipamento, na minha opinião, em parceria, em diálogo com a comunidade, é a prefeitura, porque ela está gerando um impacto local, ainda que seja um benefício para a cidade como um todo, mas localmente há um impacto. E, se há um impacto, ele precisa ser minimizado, ele precisa ser compensado, precisa haver uma contrapartida. Então, vereador, fica essa sugestão aí para poder discutir com a PBH. E, agora, sim, a palavra à senhora Bárbara, ou senhorita Bárbara. Senhorita, ainda. Boa tarde, gente. Eu queria aqui cumprimentar a mesa em nome do deputado Carlos Henrique, agradecer a oportunidade do governo poder fazer um pouco também de explicação a respeito da pasta que trata das pessoas em situação de rua, porque é uma situação de todos nós. A construção da sociedade é uma construção de todos nós. E o governo do Estado não se omite nessa questão, inclusive atua muito em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte e gostaria muito de trabalhar também em parceria com as entidades do terceiro setor, organizações privadas como empresas, porque a gente entende como que todos unidos fazem um trabalho muito mais forte. inclusive esta casa e a Câmara de Vereadores também. São importantes na construção, como a de hoje, que a gente ouve a população a respeito de uma obra que afeta a vida de todos. Mas, voltando para a parte técnica, eu acho que é interessante a gente expor que hoje Belo Horizonte tem, em média, na avaliação de maio de 2024, 13.656 pessoas em situação de rua. É um desafio muito grande e que, apesar de a gente ter visto aqui a prefeitura expondo como que vai ser a obra, é uma pena que o representante está doente, então ele não pode estar aqui, o que trata da paz e da assistência social. Mas a prefeitura tem várias iniciativas que constam como responsabilidade de um município, porque, na gestão pública, o município é quem geralmente faz as entregas finalísticas, que é quem atinge primeiro as pessoas, e o governo estadual tem mais uma função de orientar e de seguir as orientações que o governo federal estipula e que a lei estipula. Hoje, o município consta com política pública de acolhimento, são em torno de 19 equipamentos em Belo Horizonte, são poucos na região da Pampulha, na região do Dona Clara, e são uma questão que precisa ser também trazida à tona, porque a gente acaba que transfere muito para a sociedade civil, para as instituições, essa responsabilidade, porque acaba que a população não tem a quem recorrer, porque, geralmente, a pessoa não está na rua porque ela quer. É uma situação muito delicada, uma vulnerabilidade que se soma, que começa ali, quando a assistência social está trabalhando na baixa complexidade, geralmente a pessoa está enfrentando algum problema em casa, ou então, antes mesmo de acontecer a prevenção, as drogas que foram citadas aqui, que é um ponto importantíssimo, que tira o vínculo dessa pessoa com o laço familiar ou com o lar que ela reside. Então, acaba se tornando uma questão, passando a prevenção, um problema que precisa ser tratado, não a pessoa é o problema, a situação de vulnerabilidade dela é o problema. Por quê? É um conjunto de políticas públicas que vão enfrentar essa vulnerabilidade junto com ela. Se ela já chegou na parte da média e alta complexidade, o município acaba enfrentando um problema muito maior, que é depois trazer de volta o vínculo dessa pessoa com a família, trazer de volta a capacidade dessa pessoa de ter oportunidades de trabalho, de ter oportunidade de ser independente, porque acaba que a pessoa depende ali do que vai ser dado para ela. E no governo de Minas Gerais a gente não acredita nessa questão, a gente acredita que a pessoa tem que ter a liberdade de ter oportunidade de trabalhar ou não e, enfim, fazer as próprias escolhas. Então, com esse conjunto de políticas públicas que vem, habitação, assistência social, a política de situação de rua, os vários imigrantes e apátrias que chegam em Belo Horizonte através de confins, também é uma questão importante que precisa ser trazida à tona. Uma outra iniciativa do município que é importante aqui é o ADRA, que é um monitoramento de mapeamento dessas pessoas que acompanham onde elas estão em Belo Horizonte, que é interessante que o governo faça um acompanhamento conjunto para entender também onde essas pessoas mais se concentram. E eu acredito que um dos dados que a gente usa são os dados da polícia, então eles são interessantes para que a gente também consiga lidar mais de perto com essa população. E usou um outro programa novo de moradia, que são 103 moradias, para pessoas, principalmente, que já tiveram ou têm condição de situação de rua. Só que eu acho que mais importante do que trazer o que a prefeitura vem fazendo, que a nossa posição é de governo, é mostrar que a gente está aberto a essa construção com todos os entes e colocar que a política intersetorial é a chave para todas as, praticamente todas as mazelas, vulnerabilidades que a nossa população enfrenta. Não existe fazer uma política pública específica de criminalidade, uma política pública específica da pessoa com situação de rua, específica da habitação, específica da assistência social, se essas políticas não se comunicam. Então, é importante que a gente trate aqui das necessidades da população e também dos moradores, do Dona Claro, porque a vida de todos é afetada, é uma construção conjunta, é uma construção para todos, a sociedade é feita de indivíduos, mas nós nos agrupamos, e é nisso que... É assim que a gente se organiza como sociedade. Então, a gente tem que ter esse entendimento também. Então, colocar o governo à disposição... Eu vi que o Sara tem uma capacitação, um treinamento, enfim. Colocar à disposição o governo de Minas, porque a gente tem o portal CRDH, que faz esse treinamento EAD, então, na construção de programas de orientação e também de disponibilização para a população, porque a gente entende que é um tema relevante e que é importante para todos, inclusive, colocar à disposição para o município também. E, bom, agradecer a presença e dizer que a gente também acredita na construção popular, na consulta à população. Essa casa faz essa consulta de forma muito relevante. Ouvir as pessoas na construção das políticas públicas é o que torna elas mais efetivas. e, além disso, ouvir a população é o que faz a gente compreender o que está realmente acontecendo na ponta, o que realmente está acontecendo com elas. Então, agradecer a presença de todos, ver esse auditório cheio é um alívio para quem está na administração pública, porque mostra que a gente está no caminho mais próximo de vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Bem, nós vamos passar a palavra para a conclusão dos membros da mesa, mas, antes, eu queria franquear a palavra para alguém de um auditório que queira usar o uso do microfone, fazer uso do microfone, uma ou duas pessoas, para que a gente possa encaminhar para o encerramento dessa audiência pública. Alguém se habilita, tem interesse? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Rápido. Aí, por favor, só se identificar, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Adriano Souza. Eu moro na rua Castanheiras, ou Oscar Castanheiras. Sou membro da Sara Nossa Terra também. E já tenho... Eu sou casado. E, quando eu me casei, eu mudei para a rua. Faço um ano de casado. Amanhã, e o que eu percebi, quando começaram as obras, eu tenho três enteados, duas jovens, 18 e 15 anos. Por mais de uma vez, elas tiveram problemas com moradores de rua sendo assediadas, abordadas, e, por muitas vezes, eu tive que usar o meu tamanho para intimidá-los. Na porta da minha casa, por mais de uma vez também, tive que intimidá-los exatamente para que tivesse um pouco mais de paz na minha casa. Então, eu entendo que todo esse trabalho visa o ser humano. Ninguém escolhe estar na rua. Entendemos isso. Mas eu, como chefe de família, estou muito preocupado com a segurança da minha residência, da própria rua. A minha esposa, ela sai 15 para 6 para trabalhar. Eu acompanho todo dia no ponto de ônibus. Eu entendo que isso não deveria acontecer. Mas eu faço isso de muito bom grado. Então, eu eu espero que, com a chegada desse viaduto, que a criminalidade não aumente lá. Eu espero que tanto eu, quanto minhas enteadas e minha esposa possamos caminhar tranquilamente por lá, não ter essa questão de ser abordados e tudo mais. Então, fica o meu pedido para o que for possível ser feito para que a segurança seja mantida que seja feito. Muito obrigado. mais uma. Mais alguém? Se habilita? Por favor. Eu vou limitar por causa do nosso tempo, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Uma ótima tarde a todos vocês. Prazer. O meu nome é Rian, Rian Silva Gomes. Eu tenho 18 anos de idade. Eu estou aqui, eu quero trazer um acrescentamento. Eu sou um jovem e eu já faço quatro anos já que eu faço parte da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Então, eu me iniciei lá, essa congregação lá, com exatamente 13 anos de idade. E o que eu acho muito importante é a segurança de cada um de nós. Porque a gente, muitas das vezes, dessa idade, somos muito vulneráveis. Quando eu digo assim, temos, às vezes, um menor sistema de defesa. E eu quero trazer, acrescentar bem, para fazer que esse local seja um lugar seguro para cada um de nós. Para cada um de nós, para que nós possamos ir lá, congregar bem. E também para toda a sociedade que está lá, morando lá em conjunto. Eu agradeço muito aqui, porque eu vejo que todos nós estamos levando isso com uma grande importância e é uma evolução muito grande social. Então, falando só um pouco sobre a minha vida, lá perto de casa mesmo tem muita ocorrência disso. Em cima da minha casa, na rua de cima, tem lá uma... tem lá uma... uma praça. E essa praça, infelizmente, ela foi dominada por pessoas menos vulneráveis e que muitas das vezes usam droga, muitas das vezes usam bebida alcoólica e eu sinto isso. Toda vez que, por exemplo, eu vou lá comprar um pão, eu me sinto muitas das vezes inseguro por ter muitas das vezes assim... Eu já vi várias vezes pessoas traficando drogas, então, é um sistema muito perigoso. Na minha família mesmo tem vários exemplos e relatos de pessoas que entraram nesse caminho. Eu quero aqui trazer para evitar realmente que isso não aconteça. Um cuidado geral, não somente debaixo das pontes, mas como foi falado ali por cada um dos engenheiros, que é um local muito grande, então, que nenhuma dessas partes possa ser dominada por pessoas que sejam menos vulneráveis. É dever do Estado, no artigo 6º, que deu dever de saúde e diversas outras coisas, mas principalmente também da moradia, que muitas das vezes não é cumprido pelo direito social da política. Então, já que isso não aconteceu, que pelo menos essas pessoas possam ter um local mais bacana, tenham projetos que a comunidade que eu pertenço tenho certeza que vai estar disposto a ajudar. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham uma ótima tarde. Bom, como dois homens falaram, agora eu vou franquear uma mulher, não é? É justo. É justo. É justo. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de dizer que... Meu nome é Viviane, Viviane Cristina de Oliveiras e Nateli, casada. Sou formada em engenharia civil, sou professora e eu quero destacar aqui um ponto muito importante a respeito da agenda de 2030 proposta pela ONU. Um dos objetivos destacados lá é o cumprimento de 17 metas para a sustentabilidade. Uma dessas metas é o bem-estar e a segurança. E eu acredito que, com essas medidas que estão sendo propostas aqui, nessa Assembleia hoje, nós podemos ter a garantia de que essa agenda seja cumprida. Como eu disse, é uma agenda de 2030, ou seja, essas 17 metas, a proposta é que elas sejam cumpridas até 2030. E eu acredito que, com o envolvimento de todos, incluindo o Estado de Minas Gerais, incluindo a Prefeitura de Belo Horizonte, vai ser possível somar ações que permitam o cumprimento dessas metas. O que está sendo proposto aqui são ações, claro, voltadas para a comunidade, em que nós, como igreja, a gente esteve aqui buscando esse auxílio. Mas, acima de tudo, eu quero destacar a importância social, a importância para toda a comunidade, para todo o Estado, de que isso seja, de fato, executado. Não é só um pedido voltado para a igreja, é um pedido voltado para a sociedade. Como foi falado aqui, eu quero reafirmar, a prevenção é muito melhor do que a correção. Eu tenho também... Fui uma jovem, comecei a frequentar a igreja aos 17 anos, e hoje eu tenho dois irmãos que estão aqui presentes, que também se preocupam com essa situação. Minha irmã tem 20 anos, meu irmão tem 13. 13. São jovens que... Eu me preocupo muito com a segurança deles, também com a minha, mas eu me preocupo também em vista dessas propostas que são feitas, mas que não são cumpridas. E eu olho para essa agenda e fico preocupada, porque o tempo está passando, estamos em 2024, e eu espero que ela se cumpra integralmente em todo o Brasil, mas eu acredito que, se Minas Gerais se posicionasse, todos os Estados se posicionarem, isso vai ser uma realidade cada vez mais presente. Então, só reforçando mesmo, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e de sermos ouvidos. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Ele lá solicitou primeiro, depois eu sei, nós vamos para as considerações finais, está bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Washington Marques da Chagas, eu trabalho na região, morei por quase cinco anos na região, na própria rua Oscar Castanheira. É uma região, essa região, principalmente, onde está sendo construído esse viaduto, já é uma região muito sofrida, por conta das inundações, não só o 1º de maio, mas como também a Vila Suzana, que é bem atrás da igreja ali, é um povo que já está bem sofrido. quando se propôs da construção do viaduto para melhorar a mobilidade, ótimo, existe agora um... um melhoramento também na questão da... pluvial, que vai resolver bastante a questão de inundação naquele lugar. E eu vejo o projeto da Acredite, da Sara Nossa Terra, como uma oportunidade também de nós implantarmos algo novo em Belo Horizonte, algo que nunca aconteceu, sabe? Que vai envolver toda a comunidade. Então, o meu pedido é que as nossas forças políticas possam olhar isso com bastante carinho, porque é uma região que pode trazer uma visualidade maior e melhor até para a nossa Belo Horizonte. Poderia falar sobre tantas outras... Nascida e criada em Belo Horizonte, então, a gente vê que, com o progresso, também trouxe tantas coisas que nos prejudicaram. Eu sou de um tempo que a gente poderia andar na rua qualquer hora da noite que não tinha nada e hoje em dia por conta da insegurança, é tão complicado. Então, eu reafirmo mais uma vez e peço às nossas forças políticas que atentem para isso e que possa haver realmente essa aliança entre nós do terceiro setor para que a gente possa construir algo realmente importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Austin. Vamos aí para a última pessoa. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Eu sou comerciante da região, então, eu quero falar como uma demanda de comércio lá. Meu comércio, eu trabalho durante o dia, eu vejo muitos andarilhos, muitos pedintes, e isso de forma direta e indiretamente afeta o nosso trabalho. Então, eu vejo o projeto que foi feito pela Credite, pela pastora Isabela, pela engenheira Isabela, e eu endosso esse projeto como comerciante da região, porque é um projeto que vai nos ajudar o fluxo de pessoas e o crescimento do comércio na região. E, de certa forma, vai inibir a ação daqueles que podem trazer algum malefício para nós, como assaltos, furtos ou algo do tipo. Então, eu quero aqui colocar minha opinião como comerciante da região e quero agradecer pelo projeto que foi feito pela Sala Nossa Terra, pela Credite, pela Isabela, e quero dizer que vai ser algo que vai fortalecer ainda mais o comércio na região. Eu acredito que vai ter um resultado muito positivo. O poder público tem muita força nisso, mas eu creio que quem está vivendo o dia a dia olha com um olhar mais cuidadoso. Então, a gente que tem vivido aquilo, esse projeto que foi feito, eu acho que vai ser um projeto que foi colocado, acho que vai ser um projeto onde todos nós que estamos na região nós vamos colaborar da melhor forma possível e vamos estar juntos como unidade, comércio e poder público. Então, eu quero agradecer mais uma vez e é isso que eu queria dizer. Nós vamos agora para as considerações finais e aí já aproveitando a presença dos membros que estão na mesa. Passo a palavra para a vereadora Marilda Portela. Eu quero agradecer a esta Casa do Povo através do deputado Carlos Henrique e o deputado Bruno Engels pela oportunidade dessa tarde de estarmos exercendo a nossa cidadania. Isso é muito importante para nós cidadãos que querem participar de uma transformação na nossa cidade, na nossa sociedade. Eu tenho certeza que cada voz aqui será ouvida com muita atenção pelos nossos órgãos públicos e a visão que pretendemos trazer para aquele local da regional Pampulha, tão sofrido como foi dito aqui pelas enchentes, eu sou testemunha disso. Desde 2010 teve uma enchente que destruiu, não é, pastora? Muitas regiões ali, muitas casas. Me lembro que foi de uma noite tenebrosa que tivemos ali, de lá para cá tivemos mais duas ou três. E as obras que foram feitas lá ultimamente diminuíram muito, mas agora a nossa preocupação é outra, realmente aquela área é muito grande e eu acho que através da cultura, do lazer, do esporte, da atenção social para aquela região ali, certamente trará grandes benefícios e resultados positivos para aquela região. que o próximo prefeito, estamos no final de uma gestão, que o próximo mandato do prefeito seja voltado para situações tão urgentes e necessárias no nosso município. Mais uma vez, obrigado, parabéns a todos que aqui tiveram contribuindo para certamente um resultado positivo para aquilo que almejamos com muito ardor e esperança de um resultado positivo. Muito obrigada. Bom, como se tratou muito de assunto de segurança pública, lembro de passar a palavra ao tenente coronel senhor Sérgio Rodrigues Dias. Deputado, mais uma vez, obrigado ao senhor pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a essa casa, pelo espaço e saiba o seguinte, eu também sou cidadão de Belo Horizonte, resido aqui, minha esposa transita por aqui, meus filhos menores transitam por aqui, compreendo a preocupação do senhor, mas com a filha, eu tenho uma filha também e essas horas, usar o tamanho é importante, a gente como pai tem que defender a nossa prole. E dizer também que, por muitas vezes, como profissional de segurança pública, já tenho mais de 30 anos de serviço, a gente fica frustrado de algumas situações não conseguir dar a resposta que a sociedade espera, que eu sei que a sociedade espera muito da polícia, mas não por uma inoperância nossa, não por não conhecer o problema, às vezes, algumas fragilidades na legislação e em outras questões que nos impedem de agir e não conseguir dar o direcionamento adequado. Volto a reforçar a todos, estou vendo que muitos membros da igreja aqui, moradores da região, como a nossa arquiteta lhe disse, muitos casos de roubo, tentativa de roubo, distorção, registrem, por favor. Nós temos uma base de segurança ali em frente, que dificilmente será mudada, a consolidação dessas bases de segurança, ela veio do Estado maior da Polícia Militar, eu, como comandante do batalhão, não tenho poder e autoridade para trocar aquela base de local, eu dependo de estudos e comprovar o comando que eu preciso mudar, e ali realmente é o local necessário. Mas o registro da ocorrência nos baliza, mas a pessoa acredita não adianta, não vai ficar preso, não vai ficar detido, é um trabalho árduo, ser autor de furto, por exemplo, devido à questão da legislação, é muito difícil manter ele recolhido, ele preso para dar um refrigério para a sociedade parar de delinquir. Mas nós mapeamos esses autores, quando possível prendemos, quando conseguimos, quando não conseguimos através de imagens, informações, a Polícia Civil colabora nas investigações, a gente faz um trabalho de autor judiciário pedindo ali uma prisão temporária, uma preventiva, para que recolha aquele cidadão, para que ele reflita e pare um pouco de incomodar a sociedade. Então, a gente pede que registre, porque aqui, ou no batalhão, fala que está acontecendo muito, eu estou ouvindo muitos relatos, não nos baliza, eu preciso do dado estatístico ali, para me orientar onde eu tenho que posicionar o policiamento. Porque, se eu começo uma pessoa, por exemplo, a registrar muitas questões de furto a veículo, lá na Intendente Câmara, no Jaraguá, eu vou ter uma tendência de direcionar o policiamento mais para... Eu estou vendo o que está acontecendo, eu tenho que minimizar o impacto. E contem com a Polícia Militar, eu queria parabenizar a Igreja Sá, a nossa terra, pela antecipação, o problema, que, de fato, se ficar uma área desocupada, escura, sem uma utilização adequada, ela pode trazer problema, sim, não só do morador de rua, que eu vejo, nesse caso, o menor problema, mas, talvez, até de prostituição, pode acontecer, porque é uma via, é uma via com fácil acesso a Cristiano Machado, o anel rodoviário, então, pode vir a acontecer isso, e isso vai atrair drogas, vai atrair outras questões, que é ruim para o cidadão, e é ruim para mim também, enquanto moro da cidade, eu moro na região também. Quando eu brinquei que ele é a Suíça, eu escolhi ali, não foi à toa. Como eu conheço estatística criminal, eu escolhi morar ali perto, perto da escola dos meus filhos. Então, contem com a Polícia Militar, meu gabinete está sempre aberto, quem não conhece, o batalhão fica ali na Doutor Cristiano Guimarães, 2.300 no Planalto, está sendo de porta aberta, se eu não estiver, vai estar meu subcomandante, vai estar o comandante da companhia que faz a área, que é o Capitão Rangel, que já atendeu, inclusive, já estive lá na igreja conversando, e agradecer realmente a oportunidade, contem com a Polícia Militar e saibam que o que tiver ao nosso alcance e aquilo que não tiver também de poder intermediar, nós vamos correr atrás para trazer melhoria para os senhores e para mim também, eu sou cliente do meu próprio serviço, eu não posso me omitir, a verdade é essa. Muito obrigado. Para as suas considerações, o senhor Paulo Henrique, presidente da Acredite. Eu quero agradecer, ter a oportunidade de agradecer a presença de todos, os empresários da região, os membros da sala Nossa Terra, todas as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade de desenvolver habilidades sociais e de transformar vidas naquela região, como eu já disse anteriormente. E eu quero finalizar a minha fala, até estendendo a nossa vereadora, pedindo a oportunidade de nós podermos, sim, administrar aquele local, desenvolvendo ali todos os projetos que a gente já vem desenvolvendo em outros locais, desenvolvendo também na igreja. Nós temos a capacidade, o corpo técnico e a capacidade de estarmos ali gerindo e transformando as vidas, não só das pessoas que estão na igreja, mas de todas as pessoas daquela região, daquela população. Obrigado. Obrigado, Paulo. Deixar a palavra agora também para o bispo Daniel. Quero aqui agradecer ao deputado Carlos, ao deputado Bruno, nossa vereadora Marilda Portela. Agradecer, comandante. Agradecer a todos que aqui estão. Agradecer a presença de muitos irmãos da igreja. E quero dizer que eu acredito. Eu acredito em Deus e eu acredito em pessoas. E eu acredito em projetos pautados no amor ao próximo. Eu tenho certeza que o que nós vamos ver naquela região é singular. Se derem a oportunidade de nós unirmos forças, o que nós veremos ali será um projeto que vai revolucionar a vida de muitas pessoas e que será imitado por outros municípios. Então, não tenho dúvida que esse é um projeto. Eu estou aqui como bispo, não estou como parlamentar. Então, eu vou falar. É um projeto do coração de Deus. E eu falo que ninguém serve a Deus. Ninguém, ninguém serve a Deus sem servir pessoas. Não há na Bíblia nenhum relato de alguém chamado servo de Deus que não tenha servido pessoas. Então, nós estamos dispostos aqui junto com esses demais servos servir a Deus servindo essas pessoas que Deus tanto ama. Agradeço mais uma vez. Faço a palavra para as suas considerações à arquiteta e pastora Isabela. gostaria de agradecê-los por nos ouvir, agradecer a casa e, assim como o pastor Paulo acabou de dizer, eu gostaria também de endossar o nosso pedido de administração do espaço e de colaboração. Já estou conversando aqui com o Tarcísio para a gente viabilizar essas colaborações e esses processos. Bárbara, para as considerações. Colocar mais uma vez o Estado à disposição de todas as nossas pastas dentro da CEDES. A gente tem direitos humanos que tratam crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, igualdade racial e povos tradicionais. imigrantes também. Colocar a nossa subsecretaria de Habitação, de Trabalho, Emprego e Renda, de Direito das Mulheres, que envolve também a segurança dessas mulheres, como foi tratado aqui nos comentários. A gente tem também a subsecretaria de Assistência Social, que trata dessas pessoas em situação de rua na baixa, média e alta complexidade. Dizer que o Estado, o governo de Minas, tem um compromisso fechado com a segurança, com a assistência social, com a segurança das pessoas, no sentido também de asseguramento de direitos fundamentais, e dizer que a nossa secretária, Alê Portela, está de braços abertos para receber a população e as proposições dessa casa, porque é uma preocupação de todos e não deixa de ser uma nossa. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Passa agora para as suas considerações ao senhor Narcísio. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para expor essas ideias. Nós estávamos conversando aqui, a Isabela já falou, complementando, tem coisas projetadas já ali naquelas áreas, ciclovia, iluminação, aparelhos de ginástica, aéreos e tal. Ora, cabe também alguma ideia nova, é possível, tudo é possível. Está certo? e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Deputado Bruno, para as suas considerações. Senhor presidente, obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, ressaltar a importância dessa reunião e, nas considerações finais, eu gostaria de fazer referência... Desculpa, fugiu o nome do senhor? Fazer referência à fala do senhor Adriano, que veio aqui como morador do bairro e externar a sua preocupação com a sua família. E ele ainda tem essa condição, como ele bem colocou, de se valer do seu tamanho para gerar intimidação e garantir a segurança das suas entidades, da sua esposa. Nem todos vivem essa mesma realidade. Nós temos famílias que não têm um homem na casa, mães solteiras, temos pessoas que moram sozinhas, temos pessoas que são franzinas, não têm esse tamanho para trazer essa segurança, mas é uma realidade. É uma realidade. e a verdade é que a gente não pode descobrir um santo para cobrir outro. A gente vai trabalhar para melhorar a mobilidade, que é importantíssimo, é um problema da nossa cidade, mas gerando insegurança, tirando a paz de pessoas que moram no nosso município, esse não pode ser o caminho. E o que a gente observa aqui, na verdade, é que nós temos membros da sociedade civil que estão antevendo um problema, porque a gente está, acho que está todo mundo em concordância, que está abrindo margem para o surgimento de um problema, inclusive com representantes aqui da nossa segurança pública, que estão antevendo um problema e apresentando ao poder público uma solução. Olha, para que esse problema não ocorra, nós estamos dispostos, e não é obrigação da sociedade civil, mas a igreja, a sociedade civil, se coloca à disposição do poder público para que o problema não ocorra. então acho que cabe ao poder público ouvir, dialogar e acatar as soluções que são propostas para que a gente possa ter os dois santos cobertos, por assim dizer. Melhoria na mobilidade urbana e também a garantia da segurança e do trabalho social na região. Bom, nós confeccionamos aqui três requerimentos, no entanto, ele não poderá ser votado nesta reunião por falta de coro. Tentamos trazer a presença de algum deputado ou de alguma deputada, mas hoje, de fato, os trabalhos estão um tanto que reduzidos na Assembleia. Tivemos uma semana onde muitos deputados viajaram à Brasília para a posse do promotor, do procurador, doutor Jarbas. Então, houve um esvaziamento importante aqui na Assembleia dos nossos trabalhos. mas na próxima reunião da comissão, nós vamos apresentar, e eu estarei lá na próxima quarta-feira, para apresentar os requerimentos que foram aqui assinados por mim e pelo deputado Bruno. Tenho certeza que seria assinado pela secretária e deputada licenciada Ale Portela. Mas aí, só para dar esclarecimento à população, eu vou fazer uma leitura dos requerimentos para que vocês possam manter-se informados. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do parágrafo terceiro da linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à superintendência de desenvolvimento da capital, Sudecapo de Belo Horizonte, pedir providências para que os anseios e projetos comunitários elaborados pela população sejam considerados na implantação do novo viaduto da região do bairro Dona Clara. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater o planejamento urbano da região do bairro Dona Clara em Belo Horizonte, bem como os impactos dos novos viadutos daquela região e no entorno para conhecimento. Ainda um outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem a vossa silência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º da linha A do regime interno sendo encaminhada a Secretaria Municipal de Governo de Belo Horizonte pedido de providências para que seja desenvolvido de forma colaborativa o projeto de urbanismo elaborado pela comunidade local para a região do viaduto que está sendo implantado na região do bairro Dona Clara e também o outro requerimento requer que seja recebido em reunião nessa secretaria para discutir os anseios e reivindicações da população com relação a novo viaduto de implantação na região. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o planejamento urbano da região do bairro Dona Clara em Belo Horizonte bem como os impactos dos novos viadutos naquela região. Está muito semelhante a um outro requerimento que foi apresentado aqui. eu criei aqui a frente parlamentar para discutir a condição dos moradores de rua as pessoas em condição de rua aqui em Belo Horizonte. Então nós vimos aqui testemunhos importantes do trabalho da igreja Sara Nossa Terra na recuperação de ter pessoas testemunhos aqui impactantes mostrando que há solução para esse grave problema que existe hoje em Belo Horizonte é um dos grandes problemas que serão debatidos nessa campanha é uma realidade triste que a gente vive que é essa condição de muitas pessoas que vivem nas ruas. feliz em saber que a deputada Lê estará à frente da secretaria que vai discutir essa pauta e aqui quando tivermos a data para discutir essa questão faço questão de chamar convidar a igreja Sara Nossa Terra para dar sua contribuição de como que o trabalho desenvolvido pelas suas entidades as ONGs elas têm sido importantes na recuperação de pessoas e dar trazê-las de volta ao convívio social e familiar então essa discussão ela será muito importante tenho certeza que o deputado Bruno interessa muito essa discussão também estará convidado para estar conosco para debater e dar sua contribuição no mais é agradecer a participação de todos parabéns por esse trabalho e empenho democrático participativo a casa legislativa é isso mesmo é a casa do povo que dá a voz ao povo e a gente fica feliz em ver essa essa comissão cheia de pessoas preocupadas e que deram também a sua contribuição com a fala bem como os membros da mesa que pacientemente estiveram aqui todos deixaram as suas atividades mas essa discussão ela é muito importante essa preocupação dos comerciantes dos empresários da comunidade da igreja e outras igrejas é uma preocupação que não pode ser desprezada pela prefeitura de Belo Horizonte então a gente está falando por trás dessas pessoas tenho certeza que viriam outras milhares ou centenas de pessoas que gostariam de estar aqui mas que coadunam com a mesma preocupação então os relatos aqui demonstram de fato que há uma atenção muito importante que a polícia militar estará dando atenção essa que já vem sendo dada para a região acredito que vai reforçar mais ainda o policiamento naquela região dada os relatos que foram apresentados aqui no mais é agradecer a presença de todos aqui nessa tarde e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos mas é colocar o nosso mandato também bem como os deputados que aqui estão a vereadora a nossa secretária à disposição de todos muito obrigado e parabéns pelo espírito público e democrático e tranquilo com que essa audiência ela transcorreu nessa tarde parabéns a todos vocês meu muito obrigado e parabéns a todos